Olá, tudo bem? Aqui é o Léo, fundador do Sob Budismo, e esse é mais um episódio da nossa série Gotas de Sabedoria. E o livro que ganhou a votação do vídeo passado foi o livro O Caminho Budista. E aí, eu gostaria, como eu faço em todos os vídeos, de sugerir mais dois livros para você escolher um. Então, você deixa um comentário aqui embaixo, escolhendo um desses dois livros. E aí, eu vou escolher um trecho para o próximo vídeo, tá? O primeiro é o que faz você ser budista, e o segundo é Buda rebelde na rota da liberdade. Eu separei um trecho, muitas pessoas têm dúvida o que é o Buda, quem é o Buda, o que é. E aí, esse trecho é bem interessante. A palavra Buda tem dois significados. O primeiro se refere à essência da mente, que é e sempre foi a verdadeira natureza de todos os seres. O segundo significado se refere a quem revelou completamente a natureza búdica. O ouro contido no minério, por exemplo, tem as mesmas qualidades antes e depois de ser refinado. O processo de refinamento não melhora o ouro em nada, apenas remove do minério tudo que não seja ouro, tornando óbvias as qualidades do metal. O processo análogo de revelar a nossa natureza intrínseca, que é como o ouro, é o que denominamos de iluminação o estado búdico. Ou seja, resumindo esse parágrafo, nós temos a natureza de Buda, mesmo você tendo outras tradições para os budistas, todos os seres têm a natureza de Buda, que é uma natureza iluminada, pura, de amor, infinita. Então, essa é a verdadeira natureza. Só que ela tem, nós, com o passar do tempo, desenvolvemos muitas impurezas. Nós desenvolvemos, na verdade, hábitos negativos que foram criando véus e camadas de sujeira, como nesse exemplo aqui do ouro. E aí, o processo de iluminação para se tornar um Buda, que todos os seres humanos têm esse potencial, é remover essa impureza para sobrar só o ouro, como nesse exemplo. E aí, tem mais um parágrafo que fala assim, Então, todas as negatividades, maus hábitos, emoções aflitivas, negativas, pensamentos e ações, eles são eliminados. Essa é a primeira qualidade de um Buda. Em segundo lugar, eles revelaram os dois tipos de onisciência. O entendimento completo da verdadeira natureza da realidade e a compreensão da verdadeira natureza de todos os fenômenos. Eles também conhecem todos os detalhes do passado e do presente e todas as causas e condições, sem exceção. Então, basicamente, isso é para entender o que é um Buda. Qual é esse processo para tornar um Buda? É todo o caminho, os ensinamentos que o Buda ensinou. E aí vão ser os ensinamentos que vão levar a essa iluminação, que nada mais é, falando de uma forma bem grosseira, é claro, nada mais é do que os ensinamentos nos ajudam a tirar todos esses véus, todas essas impurezas que encobrem a nossa verdadeira natureza de Buda, a nossa verdadeira natureza ilimitada, espaçosa e infinita. Então, aspiro que você tenha gostado, que seja uma reflexão que esse trecho possa fazer você refletir para você começar a entender um pouco mais sobre o Budismo, que é um Buda. E gratidão. Até o próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto